Conseguir comprar a casa própria é realmente o desejo de muita gente, mas nem todos conseguem e muitos acabam se arriscando em áreas ilegais. É o caso de alguns moradores de Botucatu, vamos ver. A Vila São Benedito em Botucatu surgiu de uma ocupação ilegal há cerca de 15 anos. Hoje abriga mais de 20 famílias, mas as casas construídas aqui, além de irregulares, expõem seus moradores ao risco de vida, uma vez que foram erguidas, muito próximas da rodovia João Hipólito Martins. A presença de marcas de frenagem confirma a ameaça. Por isso que nós estamos reivindicando aqui um guarde-reio aqui, para a nossa proteção mesmo. E a proteção que tem muita criança, adultos, idosos. Já mais de três, quatro carros já caíram aqui. Mas chegou a atingir a casa da senhora? Não chegou a atingir, porque tinha uns barrancos aqui, então os barrancos se seguravam aqui, tinha os pau aqui. Mas agora tirou tudo, a máquina passou e veio até aqui. Agora ficou meio limpo aqui. Então a gente tem medo de cair nas casas aqui. Neste momento, o coordenador da Defesa Civil do município, Domingos Chávare Neto, faz vistorias no local. Vamos saber então a avaliação dele. Seu Domingos, qual é o perigo que esses moradores correm aqui? Aqui o risco é muito grande, devido aos veículos que passam aqui na João Hipólito Martins, o risco de se perder e cair nesse barranco, né? Que é um barranco profundo e atingir as casas e vir causar vítima, porque tem muitos moradores aqui nessas casas de risco. Segundo ele, até o fim deste ano, os moradores que estiverem nas áreas de risco serão transferidos para outra área por meio de um programa habitacional. E essas pessoas serão retiradas no meado agora de novembro, que está sendo entregue as casas aqui do conjunto habitacional que está terminando de construir. Então eles serão levados para lá, conforme a lei determina, para que as pessoas que moram na área de risco sejam retiradas do local e sejam encaminhadas para as outras casas que estão sendo entregues.